Pra você que tá do outro lado, você sabe me dizer qual é o nome desse procedimento cirúrgico que eu tô mostrando aqui do lado? O nome desse procedimento, eu vou contar depois da vinheta, deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. E aqui, né, gente, o nome desse procedimento se chama traqueostomia, sim, mas traqueostomia. Tem alguma coisa a ver com traqueia? Sim, galera. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que a pessoa faz pra entrar ar a partir da traqueia. É isso quando ela tá impossibilitada, porque ela tomou algum remédio, ou ela está em coma, tem várias coisas. Também ela pode estar com uma alergia na glote, endema de glote fechou, aí tem que ser a partir da traqueia. Na verdade, a gente conta a traqueia e tem que ser a partir do segundo ou terceiro anel da traqueia, e isso vai continuar o que a gente chama as vias respiratórias. Por que especificamente tem que ser na traqueia? Não pode ser antes, exemplo? Se erradamente a pessoa perfurar a laringe, que faz parte do sistema respiratório, pode atingir as pregas vocais, ou o que a gente chama popularmente de pregas vocais. E o que pode acontecer? Ela pode perder a voz. Se atingir a faringe, furar a faringe, a faringe comunica dois sistemas, tanto o respiratório como o digestório. A gente já teve aula, eu tenho vídeo aula de sistema digestório. E o que você vai colocar, o ar pode ir direto pro intestino digestório, isso não é legal. Por isso que é um procedimento que tem que ser correto, tem que ser feito na traqueia. E pra você conhecer traqueia, você tem que estudar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estudar o sistema respiratório. A gente vai estudar a respiração. Agora, como em toda videoaula do Tio QQ, você tem que pegar papel, para esse vídeo, se você não pegou, pega o seu caderno, pega papel, pega caneta, e bora começar a anotar os esquemas. E logo depois, tem que fazer exercício no site, tá galera? Fazer exercício, fazer simulado pra treinar tudo que a gente tá vendo. Bora ver com calma? Olha pra cá, esse esquemão pra você bater um print e pra você anotar. Sistema respiratório. O sistema respiratório, ele pode ser dividido em, o que a gente chama de vias aéreas, e os pulmões. Lembrando que a gente tem que saber um pouquinho de anatomia, o que mais cai no vestibular é a fisiologia, qual é a diferença dos dois. A anatomia, ela vai analisar toda a estrutura, onde tá cada coisa. Onde é que eu vou encontrar o pulmão? Onde é que está localizado a traqueia? Tem questões assim? Tem, tem questões que mostram o corpo humano, ele mostra setinhas, e você tem que identificar qual região é cada região. O nome disso a gente chama de anatomia. A fisiologia, ela se preocupa com as funções das coisas, mas pode cair os dois, apesar que a fisiologia é o que cai mais no vestibular. E galera, a gente tem que ver a anatomia? Sim, eu vou mostrar, vou mostrar um geral, tem que anotar. Eu vou mostrar um corpo humano aqui, desenhado, você pode tentar desenhar, pra mostrar onde está cada coisa, para depois a gente aprender especificamente as funções. Vias aéreas, vai começar no que a gente chama de cavidades nasais, ou fossas nasais, a gente já vai estudar essa cavidade. É que começa pelo que a gente chama de nariz, cavidade. Tem gente que coloca a boca, tem gente que não coloca a boca, mas pela boca, sim, pode fazer parte, apesar também de ser do digestório. Depois eu tenho a faringe, já vou mostrar pra vocês como vai funcionar o percurso. Laringe, onde a gente encontra as pregas vocais ou cordas vocais. Traqués e brônquios. Mas eu já ouvi falar também que tem bronquíolos e alvéolos pulmonares também, sim. Só que olha que interessante, se cair em prova o que é bronquíolo e o que é o alvéolo pulmonar, você vai dizer que ele, em si, constitui o pulmão. Então, caiu em prova o que é pulmão, Kenneth, nós temos dois pulmões. Eles são, na verdade, bronquíolos e alvéolos pulmonares, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só começa a notar. Outra coisa que eu queria já começar essa videoaula diferenciando respiração pulmonar, de respiração celular. Tem gente que confunde. Ah, eu assisti lá a aula de metabolismo e eu pensei que era a mesma coisa. Eu pensei que era respiração. Tem uma aula... Não, galera. Respiração pulmonar vai acontecer aqui no sistema respiratório. Na verdade, o que é a respiração pulmonar? Ela é mais ou menos isso. A entrada de oxigênio nos nossos pulmões. Ele vai entrar o oxigênio. Então, essa função do pulmão é capturar esse oxigênio. Esse oxigênio pulmão, ele vai mandar para o sangue. Quem é que vai carregar principalmente? Não é apenas. A gente vai ver. Mas, principalmente, esse oxigênio são as hemácias. Lembrando, já começa a notar que outro nome de hemácia em prova é chamado de eritrócito. Olha aqui. Eritrócito. Então, o oxigênio vai capturar essa hemácia. E a hemácia vai levar o oxigênio para as células. Então, galera, até aqui, isso aqui é a respiração pulmonar. O que é a respiração celular é o que vai acontecer dentro da célula. Por isso que o nome é respiração celular. Aí você vai aprender lá na aula de metabolismo, que tem glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Dentro da célula, a célula vai utilizar esse oxigênio, vai liberar o gás carbônico. Então, a respiração o quê? Celular é na célula, tá, galera? Liberou o gás carbônico. Adivinha quem vem trazer também esse gás carbônico de volta? Hemácia? É só hemácia? Não. Por isso que a gente vai ter uma aula mais aprofundada daqui a pouquinho. A hemácia vai trazer, vai passar para o pulmão. E o pulmão, de certa forma, vai eliminar esse gás carbônico do nosso corpo. Então, esse trajeto de volta também é respiração pulmonar. Então, respiração pulmonar não é a mesma coisa que respiração celular. É diferente, tá, galera? Outra coisinha que fique muito claro. O fato de entrar oxigênio e sair gás carbônico do teu corpo, a gente chama esse procedimento de ventilação pulmonar. Qual é o nome? Ventilação pulmonar. A entrada de ar é chamada de inspiração. E a saída de ar é chamada de expiração. Então, toda vez que vier em prova, eu falo, olha, estou colocando ar dentro do meu pulmão. Qual é o nome disso? Inspiração. Pensa que é interno, tá? Interno. Enquanto que eu estou tirando o ar do meu pulmão, estou tirando o ar do meu pulmão, é externo. O nome disso é expiração. A partir de agora, toda vez que eu usar inspiração e expiração, você tem que saber esse termo, tá, galera? Inspirar e expirar. Então, continua anotando, bate o print, que a gente vai ver agora a parte de anatomia do sistema respiratório. Agora, para a gente entender algumas funções do sistema respiratório, a gente tem que compreender a anatomia. Então, a anatomia é importante para a gente poder prosseguir a videoaula. Agora, eu confesso para vocês que vai ser interessante você anotar e você também desenhar, nem que seja rabiscar. Ou se você tem algum material, pega o material, imprime o material e começa a rabiscar do lado. Eu vou sair da frente aqui, para o vídeo, para você copiar ou bater aquele velho print. Bora começar? Então, o ar, ele vai começar a entrar para o que a gente chama de cavidades nasais. Você vai encontrar em algumas provas anteriores também chamando de fossas nasais. Não tem problema. Da cavidade nasal, vai para uma região chamada de faringe. Eu já vi algumas provas falando assim, que a faringe, ela comunica dois sistemas. A faringe pode comunicar o sistema digestório e o sistema respiratório. Como assim? Se for da faringe para o esôfago aqui do lado, é digestório. Se for da faringe para laringe, aí vai ser respiratório. Então, cuidado, galera. Tem gente que confunde também esses nomes, que é um pouco parecido. Faringe e laringe. Não confunda, tá? É a faringe, que é comum a dois sistemas. A faringe é o digestório e o respiratório. A laringe é apenas do respiratório. Não esquece. Outra coisa. Pode acontecer, não sei se já aconteceu com vocês, você está bebendo um líquido muito rápido, ou você comeu uma coisa muito rápida, que você acabou se engasgando. E aí, uma vez, caiu em prova. O engasgo acontece aonde? Onde é que a pessoa se engasga? Então, entupiu a via respiratória. Foi na faringe? Não. Porque a faringe... Não vai me marcar faringe em prova que a pessoa não se engasga na faringe. Porque a faringe, ela comunica os dois sistemas, tanto o digestório como o respiratório. A pessoa vai se engasgar sempre na laringe. Não esquece. Agora, é claro que o nosso corpo tem um mecanismo para que a gente não se engaje. Que é o quê? Existe uma comunicação entre a faringe e a laringe, que é um buraquinho chamado de glote. O nome é glote. E existe uma pregazinha que fecha quando o alimento está passando. Alimento ou água. E essa prega cartilaginosa, ela é chamada de epiglote. Deixa eu ver se eu entendi. A glote é o buraco que comunica tanto a faringe com a laringe. E a prega que fecha é chamada de epiglote. Então, o que acontece? Muitas vezes você comeu rapidamente, bebeu o líquido rapidamente, então a epiglote não fechou, deixou passar e caiu na laringe. Lembrando também que na laringe é onde a gente pode encontrar o que a gente chama de proeminência laríngea, conhecida no homem como pomo de Adão, é o que dá o famoso gogó. Então, anota aí o gogó, pomo de Adão, é na laringe. Outra coisa, na laringe também, que a gente pode encontrar o que era anteriormente chamado de cordas vocais, hoje a gente chama de pregas vocais. É na laringe, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi. Cavidade nasal, vai pra faringe. Se da faringe passou pela glote, quem é que tá fechando? Epiglote. Caiu na laringe, já é respiratório, tá, galera? Respiratório laringe. Vai pra traqueia, olha aqui. Traqueia, tem cerca de 10 centímetros. Da traqueia eu tenho os brônquios, ramificou pra cada pulmão, tenho dois pulmões. E dentro do pulmão, a gente vai ter o que a gente chama de bronquíolos e alvéolos pulmonares, que a gente vai estudar. Então, a ordem vai ser cavidade, nasais, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Aqui, lembrando, sempre que a gente vai estudar anatomia, esse vai ser o lado direito, esse vai ser o lado esquerdo. Não é como a sua mão está olhando, tá pegando, mas é como você imaginando uma pessoa de frente. Traduzindo, do lado direito, o nosso pulmão, ele tem três regiões e no lado esquerdo tem duas regiões aqui, tá? Outra coisinha, galera, deixa eu falar pra vocês. A partir da traqueia, de bronquios e bronquíolos, a gente é cheio de cílios. E esses cílios, eles são importantes para produzir muco. Na própria cavidade nasal, também tem alguns cílios. Esses cílios, vamos dizer que eles filtram partículas estranhas. Por exemplo, eu inspirei aqui, estou cheio de cílios aqui, produz muco, e filtra partículas indesejáveis. O que vai acontecer? Esse muco vai ser levado até a garganta, no caso, a cavidade nasal, até a garganta e você vai engolir. Ou seja, pra tentar digerir. Se livra logo desse micro-organismo. É a mesma coisa que acontece aqui também. Bronquíolos, os bronquios e a traqueia, vai pegando. No ar tem muita poluição, tem muita micro-organismo, tem muita bactéria, produz muco. E esses cílios já fazem ao contrário, levam até a garganta, pra gente poder... Pra gente poder engolir também essas partículas estranhas, tá? Quando a gente tem alguma reação, alguma bactéria, alguma coisa, principalmente fumaça, você começa a tossir, né? A tosse é uma maneira do nosso corpo tentar expelir aquele agente invasor. A mesma coisa, eu espirro. Ah, Kennedy, por que eu estou espirrando? O ato de espirrar é tentar eliminar aquele organismo estranho, tá? Então você pode tossir, e muitas vezes, quando você tá com muita fumaça, não sei se você já percebeu, você fica com problema respiratório, pra respirar. Porque também, é uma forma do corpo não inalar aquela partícula estranha. Claro que muitas vezes, galera, a gente vai ver daqui a pouco, que você pode ter uma asfixia química, a gente vai estudar daqui a pouco, mas asfixia mecânica, muitas vezes, é o teu próprio corpo. Aqui no bronquilo, naturalmente, às vezes, o nosso corpo, ele contrai o bronquilo para que a gente não entre esse ar, tá? Poluído, nas nossas vias respiratórias, na nossa árvore respiratória. Olha que interessante, a pessoa que tem asma, se você do outro lado já sofreu de asma, asma, ela pode ter vários, várias consequências, pode ter, na verdade, vários motivos pra ter asma, tem vários níveis de gravidade, mas, geralmente, a pessoa que tem asma é porque ela é muito sensível aqui nos bronquilos. Anota aí, a asma é no bronquilo, isso já veio em prova. E a pessoa, qualquer coisa, pode ser o pólen, pode ser uma poeira, pode ser, sei lá, é uma fumacinha, então, a pessoa que tem asma, ela tem uma hipersensibilidade nos bronquilos, e eles, ou na produção de muco, então, entrou o micro-organismo, já começa a produzir muco, 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 ou fecha. é por isso que, ao fechar, a pessoa tem uma dificuldade respiratória, na entrada e na saída de ar. Só que caiu uma vez em prova que tinha uma alternativa que era a entrada de ar, e outra alternativa que era a saída. Se você tiver que escolher, escolha a saída de ar. Sabe por quê? Porque, como é aqui nos bronquilos, o ar tem um longo percurso que ele seguiu, agora a sair não. Então, a pessoa tem mais dificuldade na saída do ar do que na entrada do ar, isso nos bronquilos, isso no caso da asma, tá? A pessoa também, ela pode ter, Kennedy, uma reação aqui na cavidade nasal? Pode. Então, ela pode ter o que a gente chama de rinite alérgica. A rinite alérgica é uma pessoa que tem uma hipersensibilidade também e acaba tendo também essa reação inflamatória na cavidade, que você não tem que confundir com sinusite. A sinusite já é diferente. A sinusite, a gente tem aqui, olha, alguns seios da nossa cavidade nasal, aqui embaixo, olha, aqui em cima, alguns seiosinhos que eles estão cheios de cavidade que eles podem inflamar devido a uma bactéria, devido a um vírus, devido a um fungo e essa inflamação que causa o que a gente chama de sinusite. Então, são nos seios da face da cavidade nasal, enquanto que a rinite vai ser na cavidade nasal, enquanto que a asma vai ser nos bronquilos. A gente já viu muita coisa aqui, tá? Outra curiosidade, o soluço. O que é o soluço? Ah, eu estou com soluço, a nossa mãe colocava aquele, como se fosse um algodãozinho ou um fiozinho na nossa testa, não sei se você já viu, tem gente que fica sem respirar para beber água, tem gente que leva um susto. O soluço é um espasmo que acontece no diafragma. Diafragma, a gente já vai ver daqui a pouco, é um músculo que fica embaixo dos nossos pulmões e ele, através de alguns espasmos, ele pode provocar o soluço, tá, galera? Então, isso aqui é anatomia. E se a gente for pegar os bronquilos aqui e colocar mais bonitinho, olha o bronquilo aqui, a gente vai encontrar um bando de saquinhos. Esses saquinhos, eles são chamados de alvéolos pulmonares. Se perguntarem em prova para vocês, onde é que acontecem as trocas gasosas de verdade? São nos alvéolos dentro do pulmão. E o que é troca gasosa, basicamente? O que o alvéolo faz? Eu vou pegar o oxigênio, o alvéolo vai colocar o oxigênio para o sangue, então ele vai passar para o sangue, tudo isso aqui por difusão, e vai retirar o gás carbônico. Então, olha esse esquema aqui, galera. Colocar o oxigênio, retirar o gás carbônico. Essas trocas gasosas, elas têm um nome, você tem que anotar. É chamado de hematose, é a oxigenação do sangue. Eu vou tirar o gás carbônico do sangue para retirar do meu corpo e eu vou colocar oxigênio. Como é o nome disso? Hematose, tá? Hematose acontece nos pulmões e é a oxigenação do nosso sangue. Outra coisinha, galera, que eu já vi também em prova falando, a pleura. A pleura, na verdade, são duas membranas, duas serosas que a gente encontra recobrindo o pulmão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar, ver algum corte de algumas carnes quando vai fazer, sei lá, no açougue ou quando alguém vai... a carne ainda não está limpa, como a gente diz, ela está cheia de membranas. Não sei se você já viu várias membranas e aí vai tirando aquelas pelezinhas. Essas são proteções de alguns órgãos do nosso corpo. A gente chama isso de serosa, não é mucosa, tá? Mucosa a gente tem oral, anal, mas a gente chama de serosa. Nos pulmões a gente tem duas membranas que são chamadas de pleura. Tem uma membrana mais externa e uma mais interna. Entre as duas membranas tem um líquido que é chamado de líquido interpleural que ajuda o movimento das pleuras entre si e até a expansão do pulmão que a gente vai começar a estudar agora como é que vai acontecer de fato a inspiração e a expiração. Eu já vou começar esse tópico fazendo uma pergunta para você que está do outro lado. O ar que entra nos seus pulmões é você que suga ele? Aqui ele já é claro que suga, ó. Eu estou sugando, olha, para atirar, olha, ó. Só soprar. Primeira coisa que você já tem que tirar da sua cabeça, galera. O ar entrar e sair é uma diferença de pressão. Como assim? Não acredito nisso. Vou comprovar mostrando um experimento para vocês, tá? Então, a primeira coisa, entrada e saída não é um fator químico, nem é um fator... É biológico, né? De certa forma, tudo está interagindo, mas é mais física, galera. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Inspirar e expirar. Expirar é diferença de pressão, tá? Outra coisinha. Quando a gente for falar de inspiração, aprende inspiração que você já sabe a expiração. Então, tem aluno que confunde em prova, já é a dica que eu dou. Porque, poxa, tem que lembrar os dois ao mesmo tempo, ele é fácil. Basta saber a inspiração, entrar, por isso que eu vou ensinar ela. A expiração, que é o ar sair, é tudo ao contrário. Vou sair da frente para você bater aquele velho print ou anotar isso aí, tá? Principalmente aquele quadro, para o vídeo e deixa eu voltar para cá. Então, bora começar. Kennedy, se é diferença de pressão, quem é que promove essa diferença de pressão que mais cai em prova, tá, galera? Diafragma. É só ele? Não. Vou te mostrar que tem outro músculo, que é o intercostal. Daqui a pouco. Mas é principalmente o diafragma, tá, galera? Eu já vi em prova dizendo uma alternativa lá, que é o pulmão, que tinha receptores de membrana, que percebe a presença do ar e faz o pulmão expandir. Não, galera. Quem faz é o diafragma. A respiração em si, inspiração e inspiração em si é o diafragma. Muito simples. Para o ar entrar, olha, não esquece, para o ar entrar, inspiração, o diafragma, ele desce, ele desce, ele contrai. Para o ar sair, o diafragma relaxa. Então, brinca com isso agora. Inspiração, diafragma, contrai. Para o ar, expiração, para o ar sair, diafragma, relaxa. Simples, acabou, já posso ir embora na videoaula. É muito simples, galera. É uma diferença de pressão. Kennedy, não estou acreditando. Basta fazer esse experimento simples aqui. Na sua casa, já foi questão de prova, tá? Pega uma garrafa PET, pode ser de um litro e meio, dois litros. O que você vai fazer com essa garrafa PET? Você vai cortar ela, corte ela. Dá para ter tudo isso, dá para comprar tudo isso, tá, galera? Você vai colocar um canudinho, esse canudinho, coloca na, sei lá, você pode pegar, sabe, a tampa, fazer um furo, coloca o canudinho, e veda bem ao redor do furo, tá? Aqui eu exagerei também, essa boca aqui. Tem gente que consegue bifocar o canudinho para como se simulasse fazer dois pulmões. Aqui, eu só consegui, mas a gente vai conseguir fazer só um, tá? Você vai colocar um pulmão, no caso de pulmão, já não vai ter um pulmão. Mas você vai colocar aqui um balão internamente, aí coloca uma fita durex, e aqui embaixo, você vai colocar outro balão, tá? Coloca outro balão, estica ele, coloca, fecha embaixo, onde você cortou, e passa a fita durex. Olha o que vai acontecer. Toda vez que você puxar o balão para baixo, o ar vai entrar, e o pulmão interno vai crescer. você vai me dizer, então, que é o canudinho que tá sugando, ele criou vida por a biogênese. Claro que não, galera. Toda vez que você soltar o balão e ele voltar ao normal, o balão interno aqui vai secar. O que que tá acontecendo? Esse balão interno simula o pulmão, e esse balão de baixo simula o diafragma. Quando você contrai, abaixa o diafragma, promove uma diferença de pressão, o ar entra, inspiração. Quando você volta, relaxa o diafragma, volta ele ao normal, o ar sai, expiração. Então não esquece, na inspiração, diafragma abaixa, ele contrai, na expiração, sai. Agora aqui eles me falam qual é o outro músculo. Galera, as nossas costelas, imagina que meus dedos têm costelas, são as costelas, tá? Existe uma musculatura que fica entre a costela que é chamada de musculatura intercostal, intercostal. O que que acontece? Quando a nossa caixa torácica, ela expande as costelas, elas tendem a contrair, com isso o músculo intercostal, ele contrai. Então tudo contrai, quando o ar, ele entra, diafragma contrai, e a musculatura intercostal também contrai, tá? Tudo bem? Outra coisinha que é importante saber, se é uma diferença de pressão, vai de que pressão para que pressão? Se tem diferença, porque uma é maior, e outra é menor. Deixa eu te ensinar primeiro uma coisa, o ar, sempre ele vai seguir um sentido, maior pressão para menor pressão, já anota isso aí, tá? O ar, sempre vai seguir um sentido, maior pressão para menor pressão, pressão, é só pensar. Se eu tô aqui com o pulmão, e o ar tá entrando, e ele só segue um sentido, maior pressão para menor pressão, é porque, ele tá entrando, a pressão externa, ela é maior, e a pressão interna, ela é menor. não vai para o de maior, para o menor? Sim. Então, galera, eu posso dizer que na inspiração, diafragma contrai, e a pressão externa, ela é maior, e a interna, ela é menor. Eu posso dizer, então, que na contração do diafragma, a pressão interna, ela diminui, em relação à externa, por isso que o ar, ele entra normalmente. E na inspiração, é só pensar o contrário. Olha essa tabela que eu montei aqui para vocês, galera. Inspirar, é o ar entra, tá? Ou entrar, bora colocar aqui um verbo, bora colocar aqui o ar, é, não, bora colocar entra, entra mesmo. O ar entra, expirar, o ar sai, tá? Pulmões, na inspiração, ou caixa torácica, ela se expande. Na expiração, que é o ar sair, contrai, então vai contrair. diafragma, inspiração, inspiração, diafragma, contrai, expiração, ele relaxa. Pressão interna, na inspiração, a pressão, diminui, diminui, aqui é maior, por isso que o ar, ele entra, tá? Então, menor, maior, o ar entrou. Então, vai nesse sentido. Na expiração, a pressão interna aumenta, vai estar maior, menor aqui, por isso que o ar, ele vai sair. Então, essa tabela aqui, ela é muito importante, mas muito importante depois você fazer exercício, pra tentar fixar. Sair mais uma vez da frente, pra dar a oportunidade de bater um print, e bora ver agora a parte química da respiração. Agora a gente vai falar sobre a parte química, mas espere que, além de ser importante, no final da videoaula, eu vou falar sobre altitude, na nossa respiração, e também sobre o mergulho, o ato de mergulhar, o que acontece com o nosso corpo, que já caiu em prova de vestibular. Bora começar a trabalhar com transporte de gases. Beleza, Kennedy, o oxigênio entra no meu corpo através dos pulmões. Lá nos alvéolos pulmonares, eu vou fazer as trocas gasosas, a hematose, e eu vou colocar oxigênio pro sangue. Mas como é que o sangue vai levar esse oxigênio até a célula alvo? No caso, a célula vai usar oxigênio. É isso que a gente vai ver aqui. Então, olha, começa anotando, transporte de gases, a gente já vai ver primeiro o oxigênio, que é o objetivo da célula, é isso que a célula quer, para fazer a respiração celular. O oxigênio pode ser, na verdade, transportado basicamente de duas formas. Dissolvido no plasma, só que a dissolução do oxigênio é péssima no sangue. É por isso que existe a hemácia. Graças a Deus que existe uma célula anucleada, ou seja, sem núcleo. Lembrando que a hemácia também pode ser chamada de eritrócito. Não vai confundir isso em prova, tá? Eritrócito é outro nome para a hemácia. Então, galera, vai através de dissolvido, no plasma. Plasma é uma parte do sangue, tá? Só para saber. Mas, 98% do transporte do oxigênio não é através da parte aquosa do sangue, mas é sim dentro de um pigmento que tem dentro da hemácia chamado de hemoglobina. Então, é basicamente o que a gente vai estudar. Hemoglobina, que é representada por HB. Olha como é difícil essa reação. Sem sacanagem, muito fácil. HB, lá nos pulmões, o HB, olha, nesse sentido é pulmão, nesse sentido é tecido. Já vi uma questão assim também, tá? HB vai se unir com O2 e vai virar HBO2. Acabou. Então, bem simples a reação. Isso vai ser no pulmão. Então, no pulmão, o oxigênio vai ser capturado pela hemoglobina. A hemoglobina vai transportar na forma de HBO2. Qual é o nome do HBO2? Oxi-hemoglobina. E vai ser transportado através da oxi-hemoglobina até um tecido. Chegou lá no tecido, chegou lá na célula, o que vai acontecer? O HBO2, a hemoglobina, vai largar o oxigênio, ou seja, larga no tecido. Olha a reação inversa. Largou o oxigênio para a célula usar e a hemoglobina é largada, fica de boa aqui, tá, galera? Traduzindo, essa reação, ela pode ser feita e desfeita. Quando uma reação é feita e desfeita, a gente chama ela de instável. Reação instável. Então anota isso aqui, bate um print, e a gente vai ver agora o transporte do gás carbônico. Agora a gente vai estudar o transporte do dióxido de carbono. Olha pra cá, dá uma olhada nesse quadro, também chamado de CO2, tá? Dá pra transportar pela hemoglobina, lembra que a gente usa o termo HB, só que ao contrário do transporte do oxigênio, que é através principalmente da hemoglobina, o gás carbônico não é principalmente pela hemoglobina, é através do plasma sanguíneo. Mas a gente vai ver com calma. Olha, através da hemoglobina, lembra, a célula capta oxigênio e libera CO2. Nisso que o tecido, a célula libera CO2, a hemoglobina se une, olha, a HB se une com o CO2 nos tecidos, vira o HBCO2, tem que escrever isso, tá, galera? HBCO2 é chamado de carbohemoglobina. carbohemoglobina. Esse aqui vai transportar pelo sangue a hemoglobina até os pulmões e lá no pulmão, olha o contrário, olha o contrário, lá no pulmão é liberado CO2 e HB. Esse processo aqui que eu acabei de mostrar pra vocês também é considerado um processo instável. O que quer dizer instável, Kennedy? Quer dizer que pode ser formado e volta ao normal ao mesmo tempo. Tanto a reação lá com o oxigênio como CO2 é um processo instável, tá, galera? A gente vai ver daqui a pouquinho que o transporte com monóxido de carbono, CO, é um processo estável. Mas como eu falei, o transporte do gás carbônico no nosso corpo, 70% dele, por isso que é bom você anotar, é dissolvido no nosso plasma. Lembra que o plasma é a parte aquosa do nosso sangue. Deixa eu mostrar como funciona esse esquema aqui. Dentro da nossa hemácia, então tudo vai começar na hemácia, com toda a cama do mundo, o CO2 vai se unir com a água, olha essa reação química aqui, galera, através de uma enzima chamada de anidrase carbônica, repete comigo, anidrase carbônica, e essa reação vai virar uma estrutura chamada de ácido carbônico. Se você for ver aqui, olha, eu tenho dois hidrogênios, eu tenho um carbono, e aqui juntando o CO2 com a água, a água tem oxigênio, o CO2 tem dois oxigênios, formou três oxigênios, é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico então é formado dentro da hemácia. Eu já vi prova perguntando, falando lá, que a transformação acontece no plasma. Não, a anidrase carbônica está dentro da hemácia. Quando é formado o ácido carbônico, aí que ele vai se dissociar, vai liberar íons H+, e vai liberar também íons bicarbonato. Se perguntarem para vocês qual é o principal transporte de gás carbônico no nosso corpo, 70% é no plasma, através de íons bicarbonato. Outra coisa que seria interessante também de falar, galera, quando é liberado esses íons H+, deixa o nosso sangue mais ácido, ele fica mais ácido. E o pH ácido já caiu uma vez em prova, não esquece, pelo amor de Deus, que o pH vai de 0 a 14, em torno de 7, ele é neutro, maior que 7, ele é básico, menor que 7, ele é ácido. Então o que vai acontecer? Vai aumentar ou vai diminuir o pH? Diminuir o pH, quanto mais em um H+, em uns H+, menor vai ser o pH, ou seja, mais ácido ele vai ser. Só que o pH ácido estimula uma região lá do sistema nervoso chamado de bulbo, e ele que controla, ele que é o centro respiratório da gente, ele controla a nossa respiração. Exemplo, à noite, como você não se preocupa em respirar, ninguém vai dormir, ah, Kennedy, eu estou com medo de dormir, se não tenho medo de parar de respirar, tem que ficar acordado. Não, o bulbo ele controla, através de quê? Através dessa acidez. Quanto maior a acidez, mais ele vai obrigar, vai hiperventilar o teu pulmão. É por isso que eu aposto, qualquer um que está aí na frente, mas não faça isso, tá? Que você não consegue se suicidar, sem prender nada a sua mão, você não consegue, só tapando o nariz, apesar de uma mulher que apareceu uma vez na televisão, que eu já vou comentar, porque quase ninguém consegue, galera. Porque quando você prende a sua respiração, prendeu lá a respiração, o teu sangue, lembra, vai acumular muito CO2, que você não vai tirar, ele vai ficar ácido, vai estimular o bulbo, e o bulbo vai te obrigar a respirar. É por isso que a pessoa se afoga. Como é que a pessoa se afoga? Primeiro, ela tem que estar debaixo da água, ela vai estar debaixo da água, ela está prendendo a respiração dela, como ela está prendendo a respiração dela, o sangue dela fica ácido, o bulbo vai lá, obriga ela a inspirar. Como ela tem que inspirar debaixo d'água, ela acaba inspirando água. Então, em vez de vir o ar, atmosfera, o oxigênio, vem água, e ela acaba se afogando. Então, não esquece, o pH ácido estimula o bulbo, e o bulbo vai fazer você respirar, controla o centro respiratório. Ah, teve uma mulher que apareceu na televisão que ela conseguia mergulhar e não se afogar. Como é que ela conseguia fazer isso, Kennedy? É porque ela conseguia controlar muito bem o bulbo dela. Então, ela ficava debaixo d'água, controlava a acidez, o bulbo não obrigava ela a respirar, mas chegava um momento que ela desmaiava, tá, galera? Ela desmaiava. Por isso que tinha que ter um mergulhador junto com ela, tá? Então, ela ia morrer do mesmo jeito, só que ela não ia morrer afogada, ela ia morrer desmaiada, tá? Dá pra saber, galera, se uma pessoa até, já caiu uma vez em prova, que foi feito um crime lá, se uma pessoa, ela morreu antes, vamos dizer que ela tá na água, ou ela morreu depois, ou ela morreu afogada. É só você ver se ela tem água no pulmão dela. Se ela tiver água no pulmão dela, quer dizer que ela inspirou água. Ninguém morre antes, ai, eu morri, caiu na água, me inspirou um pouquinho de água. Não existe isso. Então, só vai inspirar a água quando ela se afoga. Então, dá pra saber se a pessoa morreu antes, ou ela morreu depois, através da quantidade de água no pulmão. Agora, vamos estudar outro tipo de transporte, que é através do monóxido de carbono, que pode levar a pessoa à morte, galera. Não sei se vocês lembram, mas teve um acontecimento aí numa boate. É uma boate chamada de Kiss, onde eles acabaram usando espuma na boate, que não era feito naquele material, onde tem o material, a gente pode colocar fogo, e apaga o fogo automaticamente. Só que não era esse material, era o material mais barato. E teve a banda, começou a utilizar fogo de artifício, um show pirotécnico, e a boate acabou pegando fogo. Não sei se vocês não vão entrar no mérito do que aconteceu, de fato. Mas o que foi que aconteceu, muitas pessoas morreram pisoteadas, muitas pessoas morreram asfixiadas, mas teve pessoas que conseguiram sair do local, mas morreram no hospital, no pronto-socorro, por uma asfixia química, porque inalaram muito monóxido de carbono. O que que acontece? Olha pra cá, olha. O monóxido de carbono, também chamado de CO, pode se unir com a hemoglobina, só que a afinidade dele com a hemoglobina é bem maior que o oxigênio. Então, quando ele gruda com a hemoglobina, ele vira um composto chamado de carboxi-hemoglobina. Carboxi-hemoglobina. Só que é estável. Ele gruda de tal maneira, que demora pra largar. E se você inalar muito esse gás, pode chegar um momento, que mesmo você tendo o oxigênio disponível, o oxigênio não consegue se ligar com a hemoglobina. Nessa forma, você morre por uma asfixia química, tá? O monóxido de carbono, geralmente, ele é liberado por uma queima incompleta, uma combustão incompleta. Então, o que acontece muitas vezes? Carro, que todo carro hoje tem um catalisador, que transforma o monóxido em dióxido. Mas carros antigos, ou com motor velho, ou motor sem esse catalisador, acaba liberando o monóxido de carbono, e pode ser complicado. O cigarro também pode liberar o monóxido de carbono, que pode trazer complicações pra vida de uma pessoa. Agora, deixa eu tentar explicar de maneira simples pra vocês o que acontece quando uma pessoa ela vai bem acima do nível do mar, e quando também ela mergulha, quais são os efeitos que podem acontecer no corpo dela, isso cai em prova, tá, galera? Então, primeiro. Primeiro, bora imaginar aqui que tem pessoas que podem viver no mesmo nível do mar, tem pessoas que podem tentar mergulhar, isso aqui é o meu exemplo, tá, e tem pessoas que podem tentar subir bem acima ao nível do mar, tá? Primeira coisa, galera, em grandes altitudes, aqui, bora colocar aqui uma altitude, altitude elevada, bora colocar aqui, elevada, o que que vai acontecer? A pressão, ela diminui, tá? Então, a pessoa vai subindo, vai subindo, pressão diminui, a pessoa vai descendo, a pressão, ela vai aumentando. Então, primeira coisa, pressão, ela é menor. Pressão, é o que a gente chama de pressão atmosférica, tá? E você vai ter também uma menor quantidade de disponibilidade de gases. A gente diz que os gases aqui, o ar aqui é rarefeito. Então, em grande altitude, tem menor concentração de oxigênio. Por isso que a pessoa, ela vai sentir um pouco ofegante, ela vai buscar o oxigênio, a pessoa que não está acostumada, e vai, não vai conseguir respirar direito. Por isso que, geralmente, jogadores de futebol, eles têm que ir uma semana ou alguns dias antes, para um determinado, quando é muita altitude, para poder jogar o futebol. Porque o próprio corpo, ele vai compensar, produzindo maior quantidade de hemácia. Hemácia e hemoglobina para transportar o oxigênio. Existe uma substância no nosso corpo que é produzida naturalmente quando isso acontece, chamada de eritropoetina. Isso quando a gente está em grande altitude. Para tentar compensar, a gente cria mais hemácia para capturar e deixar mais oxigênio dentro do nosso corpo. É uma maneira de compensar, tá? Então, é menor pressão, tá, galera? Menor disponibilidade de gases, o ar está rarefeito. Quando uma pessoa, já é o contrário, quando uma pessoa mergulha, quanto mais fundo você vai, maior vai ser a pressão. Então, subiu, menor a pressão, desceu, maior vai ser a pressão. Então, pensa comigo, você está descendo do mergulho, a pressão, estou descendo, a pressão externa é maior que a pressão interna. Então, vai aumentando. O que pode acontecer? Você vai sentir essa pressão. Então, uma maneira é você, não sei se você já percebeu o que acontece em voo também, para você, você vai ter que regular essa pressão. Uma maneira é, ou apertando o nariz e forçando até você sentir seu ouvido ficar normal, ou mexendo a boca, que é uma maneira de manter essa pressão. O pior, na verdade, não é quando a gente mergulha, mas quando a gente sobe, a pessoa tem que inspirar e expirar, no caso, na boca de mergulho, naturalmente. Porque se você não fizer isso, se você prender a sua pressão, o que vai acontecer? Quando você está subindo, já vai diminuir. Descendo, aumenta a pressão, subir, exemplo, eu estou tentando subir. Se eu subo muito rápido e eu prendo a minha respiração, o que acontece? A pressão externa vai estar menor, porque está diminuindo. Pressão interna é maior. O que vai acontecer? Pode acontecer do teu pulmão explodir, apenas isso. Então, quando você está subindo no mergulho, basta respirar, inspirar e expirar naturalmente, tá? Se você não fizer isso, pode ser que a expressão estoure o seu pulmão. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e não esquece de fazer exercício. Tio Kekê, aguardo vocês numa próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bio Explica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio Kekê Explica.